Fala pessoal, Daniel Cesar novamente aqui, seu consultor especialista em planos de saúde. Muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plana de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar hoje dos planos da Sul América Empresarial aqui para São Paulo. Mas antes de começarmos, saiba que valorizamos o seu tempo, então se você quiser resolver de forma rápida e segura sua solicitação, pause esse vídeo agora e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp e tenha uma resposta mais rápida, tudo bem? Sendo assim, vamos para o vídeo. Ah, se ainda não se inscreveu no nosso canal, já dá aquele like e se inscreve para não perder nenhuma dica valiosa. Abrangência, categorias e acomodações dos planos da Sul América. A Sul América Saúde possui atendimento em todo o território nacional. Sobre as opções de categorias, temos as categorias Direto Nacional, a categoria Exato e Clássico, essas que estão disponibilizadas na acomodação Enfermaria, a qual você divide o quarto com até duas pessoas, e também na acomodação Apartamento, que é o quarto de individual com acompanhante 24 horas. E as categorias Especial 100, Executivo e Prestige, que são disponibilizadas apenas na acomodação Apartamento. A rede credenciada da Sul América Saúde. Aqui estamos falando de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, Edmundo Vasconcelos, Hospital Deprimirante, Hospital Samaritano, Bramater Paulista, Rede Dorson Luiz, Hospital Israelita Albert Einstein, e destaque para os laboratórios da Rede Fleury, Alta Excelência, Del Boni, entre outros. Ah, surgindo aquela dúvida, já sabe. É só buscar o Pari Plano de Saúde, mais o tema de sua dúvida, que você encontra tudo aqui em nosso site ou em nosso canal. Coberturas e carências da Sul América Saúde em São Paulo. O Sul América Saúde possui as coberturas de acordo com o rol da ANS. Ela segue o padrão com a redução de carências para quem tem plano compatível com o seu, ativo por mais de seis meses. Agora vamos falar dos valores da Sul América Saúde. Começamos a partir de R$ 399,58, na categoria Direto Nacional, na faixa etária de 0 a 18 anos, na acomodação e enfermaria. Já na categoria Especial 100, a categoria intermediária do plano, o valor está a partir de R$ 613,64, nas mesmas condições anteriores, mas na acomodação e apartamento. É uma cotação personalizada? Entre em contato com o nosso time agora mesmo. Agora vamos aos benefícios da Sul América Saúde. A Sul América Saúde oferece seguro viagem nacional, transplantes extra rol da ANS, sessões de escleroterapia, fonoaudiologia, orientação médica, telefônica e reembolsos que vão de R$ 90,00 até R$ 1.000,35 para procedimento de consultas médicas. Vários outros benefícios ainda que a Sul América tem para você. Formatos de contratação dos planos da Sul América. A Sul América Saúde, até o atual momento, ainda comercializa os seus planos com e sem co-participação, com cobertura ambulatorial, hospitalar e com obstetriz. Fale com o nosso time para ver qual tabela se encaixa melhor no perfil da sua empresa. Ah, eu não podia deixar de lembrar, é claro, que se contratar o seu plano da Sul América com a Compari, você ganha benefícios exclusivos, com descontos, cashbacks, no valor da sua primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva, curta o vídeo e comenta. Eu quero Sul América Saúde com a Compari. Aí chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Bom, eu vou ficando por aqui, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, compare o plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.